Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal, meu nome é Luciano Mello, aqui da Projeto Aquários Recife e no vídeo de hoje nós vamos fazer a manutenção básica desse oxigenador aqui, que é o oxigenador a pilha da RS Electrical, mas essa manutenção que eu vou fazer nesse oxigenador a pilha vale também para qualquer outro tipo de oxigenador, tanto da RS como da Jade, da Gebo, da Resum e por aí vai. Ok, então aguarda só um minutinho, depois da vinheta nós voltamos com o vídeo. Bom pessoal, eu tenho aqui um oxigenador a pilha da RS Electrical, um oxigenador RS 980, é um oxigenador muito bom, no caso de emergência, falta de energia elétrica, por exemplo, a gente usa esse tipo de aparelho para suprir aí a necessidade de oxigenação do aquário. Ele é um aparelho também muito utilizado para quem gosta de fazer pesca, de pescar. O pessoal geralmente coloca aí o oxigenador a pilha no isopor para manter aí camarões e iscas vivas. O oxigenador, ele já vem aqui no interior dele com uma mangueira e uma pedra e está aqui o local de colocação das pilhas. Aqui está o botão liga e desliga na parte de cima, botão liga e desliga e aqui a saída de arco. Ele tem essa fixação aqui para você colocar em uma cinta de aquário, você bota lá a cinta, você coloca, fixa ele lá na lateral do aquário, só você puxar aqui assim, puxou aqui, você coloca ele lá na lateral do aquário e joga a mangueira de oxigênio para dentro do aquário enquanto estamos sem energia elétrica. Muita gente reclama por causa da manutenção e diz que esse equipamento, além de ser muito caro, diz que quebra com muita facilidade e eu discordo. Primeiro que ele não é caro, ele é um equipamento barato, custa, dependendo da região, entre R$ 40 e R$ 55. E a manutenção é muito fácil, você não tem praticamente o que fazer de manutenção aqui. Vou pegar aqui uma chavezinha, vou abrir ele, quatro parafusos só. Abrindo ele aqui, a gente vai ter acesso a parte do motor e a membranazinha de produção aí da parte de oxigenação. Bem simples, ele tem inclusive uma borracha de vedação, uma borracha de vedação aqui. E é muito importante você ter bastante cuidado na hora que você vai remontar o equipamento, colocar a borracha de vedação no lugar. Como esse equipamento é utilizado bastante pelo pessoal aí de pescaria, eles tiveram essa preocupação realmente de isolar bem, de vedar bem isso aqui, por causa de água aí, tanto do reservatório, onde você vai colocar as riscas, como também você vai pescar, você vai à praia, então você tem que estar com cuidado por causa de não molhar, para não molhar o equipamento. Bom, as pilhas são aquelas pilhas maiores, né? Aquelas pilhas maiores. Você coloca ela diferente da maioria dos equipamentos, né? Que utilizam pilhas em série, essas pilhas são ligadas em paralelo. Então aqui, olha lá, já funcionando. Olha aqui. Funcionando. O principal defeito que se dá nesse equipamento aqui é o seguinte. É o deslocamento dessa membranazinha aqui, ó. Essa membranazinha aqui, ela desloca e dá uma entrada de ar. Então, quando você coloca aqui para ativar, você vai ter uma perda de ar. Aqui, o ar, ele vai vazar por aqui. Vaza e vaza legal mesmo. Por que vaza com facilidade? Porque se você observar, esse equipamento você coloca lá no aquário de vez em quando. E quando você vai recolocar ele lá no aquário, você fica tirando, tira e bota, tira e bota. Então, esse mexe para lá, mexe para cá no oxigenador. Faz com que essa membranazinha realmente ela se solte com muita facilidade. Então, como é que a gente vai resolver esse problema? Esse problema é bem fácil de resolver, utilizando uma pequena abraçadeirazinha. Uma pequena abraçadeirazinha, que o pessoal chama também de enforca-gato. Passando essa abraçadeira aqui pela membrana. Então, pessoal, passando aqui esse enforca-gato pela membrana, abraçando aí a membrana com essa abraçadeira, a gente vai poder fixar. Olha lá. Fixou. Abraçadeira e ela não vai soltar mais. Então, quando eu ligar aqui, eu vou ter a certeza que vai estar sempre bem presinho. Olha lá. O motorzinho oscilando. E a membrana não vai sair com esse movimento. Ok? Então, muito simples aí, essa forma de você garantir um funcionamento perfeito do seu oxigenador. Esse princípio que eu utilizei aqui nesse oxigenador a trilha, é o mesmo princípio que você pode utilizar para oxigenadores também elétricos. inclusive oxigenadores de média ou alta potência. Os de maior potência, eles vazam inclusive muito, porque você coloca geralmente muitos equipamentos ligados nele, principalmente decoraçãozinha movida ao oxigênio. Então, quando você utiliza muito equipamento nesses oxigenadores duplos, por exemplo, tende a forçar um pouco a membrana, dar um ar de retorno e a membrana sair. Então, é interessante que você faça isso no seu oxigenador. Feito isso, é só fechar e pronto, resolvido o problema. Existem outros defeitos? Existem sim. Mas os outros defeitos são mais complexos que não vale nem a pena consertar. Esse é um defeito mais rotineiro, um defeito mais cotidiano. E que muita gente joga fora o equipamento pensando que não tem jeito, mas tem jeito sim. Olha lá. Legal. Então, é isso aí, pessoal. Um abraço aí a todos. Se você não está inscrito aí no nosso canal, se inscreva. Nos acompanhe também aí nas nossas outras redes sociais. Deixe aí um like, faça um comentário e até o próximo vídeo. Um grande abraço e voltamos em breve com mais novidades da RS, da Oceantec e da Tropical. Um grande abraço e voltamos em breve.